Música Não é a primeira vez, eu já executei esse treinamento na sede do fabricante, lá na França e estou executando aqui agora no Brasil, pela primeira vez na Elibras Então você pode chegar a um nível de realidade muito próximo, muito próximo mesmo Ele tem uma visualização melhor, um campo visual maior, que facilita o nosso treinamento Às vezes você está voando dentro do simulador e você não se dá conta de que você está dentro de um simulador O trabalho da cabine, a fonia, os instrumentos, o próprio visual externo, as sensações que o full motion te dá São sensações reais Então em nenhum momento você lembra que você está dentro de um simulador Você só lembra quando toma um procedimento errado e a aeronave cai e você não morre É, estou dentro do simulador Te dá uma confiança para você entrar depois na aeronave, sabendo o que você vai fazer Num momento de pane, num momento crítico Ficaria inviável esse mesmo tipo de treinamento na aeronave real Ou geraria um custo muito grande para que fossem executados E isso é a diferença entre a vida e a morte numa situação real Os comandos, as manobras, praticamente a mesma coisa Todas as reações do simulador são idênticas à da aeronave É bem interessante poder realizar os treinamentos aqui no simulador Tendo o mesmo cenário da base em Taubaté Ele tem essa característica, ele consegue reproduzir o nosso ambiente operacional Então eu realizar o treinamento da mesma maneira que eu executo os meus voos reais É fantástico Porque grande parte dos nossos voos são realizados na base de Taubaté Os nossos treinamentos Então isso aproxima muito da realidade E o ganho de treinamento e de experiência é bem maior Na sua área operacional, por exemplo, atitudes mínimas de voo Condições mínimas para remetida Se eu vou utilizar a cabeceira da pista, a metade da pista Vai elevar e vai gerar mudanças nos conceitos de voo de todas as tripulações Então eu vou chegar lá na minha base e vou passar Isso não dá para fazer Isso dá para fazer Esse simulador, ele tem não só a minha base operacional de Taubaté Ele tem as bases da Marinha, São Pedro da Aldeia Do Exército em Manaus Da Força Aérea Em diversos locais do Brasil As condições de tempo, de terreno, de meteorologia, etc É uma experiência que salva vidas Indicaria esse treinamento aos outros pilotos, aos companheiros Não só indicaria, como é fundamental para todo e qualquer piloto E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri